E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro Saiu do Forno. Nesse quadro a gente fala sobre lançamentos que aconteceram de séries, filmes, livros, enfim, várias coisas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um lançamento que aconteceu no começo de agosto da série nova da Netflix, Mundo Mistério, do Felipe Castanhari. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo. Aproveita e ativa o sininho de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui do canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Primeiramente, pra quem não conhece o Felipe Castanhari, ele tem um canal aqui no YouTube que se chama Nostalgia. Nesse canal, ele costuma postar vídeos bem grandes, assim, de 30 minutos, 1 hora, onde ele explica cada assunto. Por exemplo, a história do Walt Disney. Aí tem um vídeo de 1 hora explicando toda a história super completa do Walt Disney. E tem também, por exemplo, explicando a Guerra da Síria, que particularmente é um dos meus vídeos preferidos lá do canal dele também. Então, na minha opinião, a Netflix foi muito esperta de contratar o Castanhari pra fazer essa série documentária lá na plataforma. Mundo Mistério estreou dia 4 de agosto de 2020, com uma temporada e oito episódios. Cada episódio tem mais ou menos 26, 30 minutos. Eu tava muito curiosa pra assistir essa série, porque eu amo essa vibe de curiosidades, esse formato de documentário também. E os episódios, eles são basicamente muito diversificados. O primeiro episódio, por exemplo, ele fala sobre um mistério no Triângulo das Bermudas. Mas também tem um episódio que fala sobre a evolução dos cachorros, que fala do lobo ao cachorro. Quando eu comecei a assistir a série, o primeiro episódio, eu achei ele um pouco infantil. Porque a ideia dessa série não é só fazer uma série documental, não é só fazer um documentário, vários documentários de poucos minutos. A ideia é sim criar um contexto pra esse documentário. Então o contexto é, o Castanhari, o zelador Betinho e a doutora Tai, eles meio que trabalham num laboratório, num centro científico. E é lá que acontecem algumas histórias que contextualizam o tema do documentário. Então basicamente, o Betinho, que é o zelador, ele traz um pouco de comicidade pros episódios. É o questionador, né? É aquele personagem que questiona o tema do episódio, os porquês de tudo aquilo. E eu gosto muito dessa coisa de cada um ter uma função no episódio. A doutora Tai, por exemplo, ela fala das partes mais científicas do assunto. O Castanhari é basicamente o apresentador de tudo isso. Então ele apresenta a maior parte dos programas, é óbvio. E uma das coisas que eu gostei muito também, é que a gente tem uma inteligência artificial que se chama Briggs. Que tem, tipo, a sigla exata dela, que eu vou colocar aqui embaixo pra vocês. Que é o que eles inventaram, né? Pra sigla Briggs. Mas Briggs, todo mundo sabe, que é o sobrenome do Guilherme Briggs. Que é um dublador muito famoso, que dublou vários personagens como o Buzz Lightyear, o Rei Julian do Madagascar, bicho, um monte de personagens. E a voz dele é muito conhecida. Então eu achei muito legal ele ser essa inteligência artificial que conversa com eles. E também mostra muitas coisas como se fosse um exemplo dos assuntos, sabe? Como seria se fosse de tal jeito? Ele mostra, assim, os exemplos em formas mais computadorizadas. Por que que eu achei esse primeiro episódio um pouco infantil? Eu achei que talvez as piadas do zelador, assim, fossem um pouco mais infantis. E talvez pegassem muito espaço desse primeiro episódio. Então teve uma boa parte que eu fiquei, tipo, meio que tentando entender se era isso mesmo em todos os episódios, se ia ser desse jeito. Mas a parte documental é tão boa que isso nem interfere muito. E quando você vai assistindo os próximos episódios, essa parte de piadinhas e tudo mais, ela vai ficando menor. E fica mais espaço pra parte explicativa mesmo, que é a parte que particularmente eu mais gosto. As piadas que ficaram foram mais pra descontrair mesmo. E muitas delas eu achei bem engraçada na hora. Então, eu acho que foi criando uma consistência muito boa do primeiro episódio pro último. E eu acho que foi assim, tipo, meio que o primeiro foi pra eles entenderem como é que aquilo ia funcionar. E aí eles foram lapidando tudo até ficar numa forma, assim, bem legal. E que eu já tô muito ansiosa pra ver as próximas temporadas. Eu gostei muito também sobre a variedade de assuntos que eles escolheram. Foram assuntos, assim, que eu acho que qualquer pessoa teria o interesse de assistir. Principalmente por falar sobre o Triângulo das Bermudas. E assuntos que, às vezes, são meio que aleatórios. Mas que as pessoas têm curiosidade. Como, por exemplo, se realmente rolaria um apocalipse zumbi. Se isso é realmente possível. Tem esse episódio lá. E é muito legal como eles tentam explicar se isso seria possível ou não nos dias de hoje. Eu, particularmente, gostei muito sobre o episódio da Viagem no Tempo. Fiquei muito chocada com as coisas que ele falou. E gostei muito também sobre o episódio da extinção. Uma coisa bem legal é que no último episódio eles falam sobre o efeito estufa. Foi uma das partes que eu mais gostei também. Porque eu acho que eles não só apresentam os fatos e jogam, assim, pra gente. Eu acho que com a ajuda do Bentinho e de um outro personagem que apareceu também. Que é o Wendell Bezerra. Que é um dublador também muito famoso. Ele dublou Bob Esponja. Não sei se vocês já viram ele. Ele aparece nesse último episódio como um empresário. Que fica questionando o tempo inteiro o Castanhar e a doutora Thay sobre os efeitos do efeito estufa. E sobre o aquecimento global. E essa parte é muito boa porque ele fica fazendo todas as questões. Como assim? Ele fica questionando tudo que possivelmente pode vir na nossa mente. Ou o que possivelmente deixaria o assunto do efeito estufa cair por terra, sabe? Do aquecimento global cair por terra. E eles explicam o porquê pode aparecer esses pensamentos na nossa cabeça. E o porquê eles estão errados. O porquê o efeito estufa tá acontecendo sim. O porquê o aquecimento global é nossa culpa. E é um... sério, um dos episódios que eu mais gostei. Porque ele sanou todas as dúvidas, sabe? Vale a pena assistir? Vale. Na minha opinião vale muito a pena assistir. Até porque é um jeito muito gostoso e leve de você estudar. Conhecimento nunca é demais. Então é uma série muito gostosa de assistir. Se você, tipo, tem um pouco de aversão, assim, a documentários. Eu tenho quase certeza que você não vai ter essa série. Porque ela é muito divertida, muito gostosa. As imagens são muito boas também. Com certeza eles fazem um trabalho em cima disso, tipo, muito bom. Com muita pesquisa, com muita tecnologia. Na minha opinião vale muito a pena assistir. Eu escolhi justamente vir falar dele aqui pra vocês. Porque eu estava muito curiosa pra assistir a série. E eu amei. E eu tenho que passar isso pra vocês. É legal também porque os documentários não duram muito tempo. Eu assisti tudo em um dia. E não demorei muito pra fazer isso, sabe? Vale muito a pena assistir mesmo. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver aqui no quadro Saiu do Forno. E também, se vocês já assistiram essa nova série da Netflix, Mundo Mistério. Se vocês gostaram ou não, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima.